Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma topiaria de violeta artificial. São essas aqui, ó. Por quê? Porque aqui, ó, quando você tira a florzinha aqui, olha, tem um miolinho aqui, então... Ó. Então, vai usar a violeta, né, artificial. Esse raminho aqui eu paguei R$ 3,99. Vai usar também essas miçanguinhas aqui, ó, nessas pérola. Eu também paguei R$ 3,50. Vai usar essas pérola. Vai usar tesoura. Vai usar cola quente, né, cola de silicone. Vai usar a pistola. Nossa, isso aqui. E vai usar essa bola aqui de zopor. Não é caro também essa bola, você compra em casa de material de artesanato. Vai usar também esse cachepó aqui. Eu paguei R$ 5,00 nele, mas tem até mais barato. E... pausa. E a pausa era pra pegar a argila. Nessa argila aqui eu paguei R$ 4,50. E... vamos também usar o palo de canela. Ou se você quiser fazer em palito de churrasco. Acho que provavelmente dá também, mas eu sempre faço com palo de canela. Então, esses são os materiais. Então, pra começar você vai ficar muito comprido. Então, aqui, ó. Com a faquinha mesmo. Só cuidado aí pra você não cortar as suas mãozinhas. Ó, muito simples, tá? Vou usar só metade. E aqui, o que nós vamos fazer? Vamos cortar... Vamos cortar aqui as florzinhas aqui, ó. Vamos cortar assim. Então, você vai tirar... Aí, aqui, o que você vai fazer? Vamos também já colocar algumas miçanguinhas aqui. Miçangue não, umas pérolas aqui. Você vai pegar, vai arrancar e vai tirar esse miolinho aqui, ó. Aí, você dá uma acertadinha na florzinha, ó, pra ela ficar legal. Pra ficar desamassada. Vai pegar, vai pegar, tirar, empurra o miolinho e vai desamassar. Mesma coisa. Puxar, tirar o miolinho e amassar e desamassar. Aqui já tem algumas. Aí, vai ficar assim, ó. Com o miolinho, vai ficar assim. E a folha também, eu aproveito a folha, a folhagem aqui, ó. Que aí, eu corto ela e vai ficar assim, ó. Ó, vai ficar desse jeito. Então, eu corto assim, desse jeito, ó. Que depois eu aproveito. Então, você vai pegar aqui, ó. Tem essa marcação aqui. Vai pegar com a faca. E vai fazer um furo. Assim, ó. E vai fazer isso aqui, ó. Aí, você pega, coloca cola também aqui dentro, ó. Você coloca a cola. Pra fixar mais. Vai ficar assim. Um copo. Esqueci de falar, né? Mas o copo é só pra você coçar. Aí, o que que você vai fazer? Você vai colar toda a florzinha aqui. Essa cola quente, ó. Vem com a cola quente aqui, ó. Põe aqui. E vem. Aproveita que ainda tá com a cola. Pega, ó. E põe o... A pérola aqui. Aí, você vai fazendo isso. Colando. Passa os passos. Vai pegando aqui, ó. Tá coladinho aqui. Você vem assim, ó. Pra tentar ficar... Aproveita que ainda tá quentinho. E põe... A pérola. E aí, você vai fazer isso até completar tudo. Então, já nós voltamos. Então, gente. Já está todo assim, ó. Ó. As pétalas. E os miolinhos que foram substituídos pela pérola. Então, fica assim, delicadinho. E agora, você vai pegar o... Isso aqui, sabe? As pétalas. Vem com a argila. Vem com a argila. Agora, aqui é a argila. Você vai abrir. Agora, você vai enfiar a mão na massa. Você vai pegar, né? Argila. Vai... Colocar aqui. E você vai preencher todo vazio aqui. Então, mão na massa. Vai moldando a argila aqui. E o legal é que depois... Essa argila que está aqui, ela seca. Quando ela secar, ela sai. Então, você tem aí a opção de colocar um outro vazio, trocar de vazio, sabe? Bem... Legal. Que depois ela seca. Então, depois colocar um outro vazio, diferente, de outra cor, de outro modelo. E vai ficar assim, ó. Agora, você vem aqui, né? Com... E vai... Bem no centro. E vai... Colocar bem no centro aqui. Aí vai ficar assim, ó. Agora, sabe aquela folhagem aqui, ó? Das folhas que eu cortei? Isso aqui? Aí você vem aqui... E... Coloca pra... Como se fosse as folhas que caíram e as flores brotaram. Vai ficar assim, ó. Ó. Só você só espera a argila secar pra você pôr a folhagem, porque depois ela vai... Depois, se você não deixar, ela vai ficar úmida e ela vai ficar toda mofada. Tô colocando aqui só pra ver que... Que lindo que fica. Aqui poderia também ser um vazinho menor. E... Poderia ser um vazinho menor. Olha que lindo que fica. E aí, vocês gostaram? Né? É... Se vocês gostaram, não esquece aí de dar o joinha. Se vocês ainda não é inscrito no canal, se inscreva-se. E esse vazinho serve pra você aí decorar a sua casa, pra você decorar aniversários, casamentos, pra você presentear alguém. Uma boa ideia também é você fazer isso aqui no Natal, sabe? Pra decorar a mesa da ceia de Natal, de Ano Novo. E fica muito lindo. Quem ganhar um presente desse e falar, foi eu que fiz. Nossa, a pessoa acho que vai... Acho não, né? A pessoa vai... Vai amar. Um super beijo e até o próximo vídeo. Bye, bye. Um super beijo e até o próximo vídeo.